Eu sou a Anafisa Juma, responsável e coordenadora nacional para as iniciativas do Jubeli Arts. Jubeli Arts é um programa do Diamond, no contexto do Diamond Jubeli, e hoje é um dia feliz para o chamado de Portugal. É a primeira vez que nós conseguimos expor seis artistas, algumas conhecidas e outras desconhecidas, numa única sala. E esperamos que estas iniciativas continuem e que motivem mais artistas noutras áreas de talentos, que venham demonstrar os seus talentos hoje em dia. Olá, meu nome é Cairnissa, estou aqui presente como uma das artistas da exposição Arte do Feminino. Comecei a pintar há cerca de 15 anos como uma forma de me exprimir. Sentia muita necessidade, entrei numa galeria de arte para aprender alguma técnica. Estes quadros resultam um pouco da evolução dessa técnica, primeiro por paisagem, depois por animais e depois por pessoas. E depois uma fase em que precisei de me libertar um pouco mais e de transpor essa técnica noutro tipo de arte. Para mim, pintar é algo que me complementa, que me faz muita falta e que é muito necessário para o meu bem-estar e para a minha harmonia em todas as vertentes na qual eu me desenvolvo na minha vida. Olá, meu nome é Lara Poupat, estou aqui no Centro e Smile na exposição da Arte do Feminino a representar Moçambique. Eu iniciei a pintura há dois anos atrás, quando tive que fazer uma paragem na minha vida e tive que descobrir como passar o tempo sem ter a cabeça pensada. Comecei num desenho a desenhar, a copiar imagens e comecei com óleo sobre tela. Comecei a evoluir sozinha, autodidata. Esta é a minha primeira exposição. Eu gosto muito de pintar as cores de África, como sou de Moçambique. Esta tela, por exemplo, representa a família moçambicana em que as mulheres é que trabalham. Representa o outono e depois temos outras telas que representam a mulher moçambicana. As telas todas têm um bocadinho de mim, um bocadinho da fase em que eu estava a passar em cada momento e é a forma como eu consigo expressar, desde os 8 aos 80, através das cores. Olá, eu sou a Sara Sadredino, sou outra das artistas a participar na arte feminina. Para mim, a arte começou desde muito nova, com desenho, e foi aperfeiçoando a minha técnica através de uma curso de arquitetura e hoje torna-se o momento meu onde eu uso frio das minhas viagens através do registro do desenho. E é aquilo que partilho hoje nesta exposição, que é vários registros de várias cidades para onde vivi e aquilo que absorvi está espelhado em um destes desenhos. E, portanto, convido-vos a todos a virem ver a exposição à arte feminina. Obrigada. Olá, boa noite. O meu nome é Brunaço e gosto de pintar e também gosto de desenhar. E tenho encontrado, ao longo dos meus anos, nestas artes, uma forma de partilhar com os outros a forma como eu sinto a vida. Não apenas como eu a vejo, como os meus olhos, mas como eu a sinto. Pinto essencialmente flores, porque as flores são pequenos seres que habitam à nossa volta, são seres silenciosos, mas que têm uma função muito importante, que é despertar em todas as pessoas os sentimentos de amor e de mercadeza. Até... Chego a ter hoje o mais recóndito de sentimentos de mercadeza. Olá, sou a Gulzar. O gosto por pintura e desenho. Veio desde há muitos anos. Eu era muito novinha. Há aproximadamente 20 anos decidi fazer o curso de escultura. Desde aí tem sido a minha forma de estar na vida, do nosso paixão. Obrigada. Olá, muito boa noite. O meu nome é Gulnar Sakur. Eu ando nestas leis de pintura já vai fazer perto de 19 anos. Mas estava no meu espírito desde a minha adolescência e foi, desde o milhão, foi a 100% e com intensamente. Acho que me dou por feliz e esta exposição me dá uma satisfação dupla por ter conseguido reunir seis artistas da comunidade. que têm a oportunidade de expressar pela primeira vez, em conjunto, neste centro, neste nosso centro tão bonito que ele é. Obrigada.